Oscar 2024, vencedores, todas as categorias Melhor filme, Oppenheim Melhor direção, Christopher Nolan Melhor ator, Kylian Murphy Melhor atriz, Amistone Melhor ator, coadjuvante, Robert Downey Jr. Melhor atriz, coadjuvante, Divine Joy Melhor roteiro original, Anatomia de uma queda Melhor roteiro adaptado, ficção americana Melhor animação, O Menino e a Garça Melhor filme internacional, Zona de Interesse Melhor documentário, 20 dias em Mariupol Melhor montagem, Oppenheim Melhor fotografia, Oppenheim Melhor som, Zona de Interesse Melhor efeitos visuais, Godzilla Minezone Melhor design de produção, Pobres criaturas Melhor figurino, Pobres criaturas Melhor maquiagem e penteado, Pobres criaturas Melhor trilha sonora, Oppenheim Melhor canção original, do filme Barbie Melhor curta documental, A Última Loja de Concertos Melhor curta metragem, A Incrível História de Henry Sugar Melhor curta de animação, Siga, Compartilhe, Deixa seu like